O meu gansa faz tica-tica-bunte Pra eu cantar o tica-tica-bunte Com a canção do tica-tica-bunte Meu coração faz tica-tica-bunte E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjeira também numa batucata É brasileiro tica-tica-bunte Com um pandeiro fazendo tica-bum-tica É brasileiro tica-tica-bum-tica Com um pandeiro fazendo tica-bum-tica E para terminar o tica-tica-bum Vocês devem cantar Tica-tica-bum, tica-tica-bum, tica-tica-bum-tica Come on and sing the tica-tica-bum-tica This crazy thing, the tica-tica-bum-tica Brazilian sound of tica-tica-bum-tica They like the sound of tica-tica-bum-tica And they, from the jungle, from the Amazon Where the lattice beat, everyone will beat To the sound of drumming Chica, 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 ch Chica-chica-boom, chica-chica-boom, chica-chica-boom-chica. Chica-chica-boom, 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 chica-chica-boom No way Tic-ticapum, tic-ticapum, tic-ticapum